Olá, seja bem-vindos, Medicina Integrativa. Então, chegamos ao grande final de 2022. Bom, aqui nesse programa Medicina Integrativa, eu passei o ano inteiro distribuindo conhecimento, autocura, entendendo seu corpo físico, mental e espiritual. E eu quero encerrar com algumas ativações do seu cérebro. Neuroprogramação, que é meu grande carro-chefe, que eu amo trabalhar com o cérebro. Bom, nós temos várias crenças, pula onda, cores, desejos, escreve isso, bota dinheiro no sapato, bota dinheiro atrás da orelha, DNA, crenças, e são ok. Se você acredita, faça, tá tudo ok. Come lentilha, pós, antes, carne de porco, enfim, tá tudo ok. Porém, o nosso cérebro, ele é muito inteligente. A gente precisa ativar o que desejamos, mas ativar com a nossa voz, com os nossos cinco sentidos. Neuroprogramação, neuroprogramar o teu cérebro para aquilo que você deseja. Bom, primeiro, o que você deseja para 2023? Bora lá? Você tem que desejar? Beleza. Já sabe? Ok. Agora, segunda etapa, eu vou ativar isso. Eu preciso programar o meu cérebro para aquilo que eu desejo. Então, eu vou passar frases no geral e você vai colocar o teu desejo. Por exemplo, eu mereço o melhor que a vida tem em me oferecer e eu aceito. Quando você fala, escreve aí, eu mereço o melhor que a vida tem em me oferecer e eu agradeço. E eu aceito. Quando eu falo isso, o meu cérebro, o meu ouvido está escutando a minha voz. Você tem que falar em voz alta. O meu córtex cerebral, ele está recebendo a informação. Agora, eu preciso intercanalizar. Eu mereço. Então, vamos lá. Sinto o cheiro do carro novo, do emprego novo. Como assim, doutora, sentir o cheiro? Sim, porque o nosso corpo, o nosso cérebro trabalha com cinco sentidos. O olhar, o cheiro, o gosto, o toque e o escutar. Então, vamos lá. Eu mereço o melhor. Então, eu tô aí, tu coloca, sente o cheiro do carro novo, cheiro da viagem, sente o vento da viagem, sente e imagina o barulho da porta abrindo do seu escritório. Ou, imagine a voz do seu chefe falando, parabéns, você se tornou gerente. Entenda aquilo que você deseja, agora você vai visualizar. Você vai sentir o cheiro. Qual é o gosto do merecer o melhor que a vida tenha me oferecido? Qual que é o gosto disso? Que gosto tem? Sentiu? Gosto de chocolate? Gosto de amêndoas? Gosto do chimarrão? Gosto de uma espumante? Qual que é o gosto? Qual que é o toque disso? Qual que é a sensação se tu tocasse essa realização desse desejo? É sedoso? É áspero? É fofinho? Qual que é? Entenda que o nosso cérebro, ele precisa ser neuroprogramado. A gente tem que codificar essa memória que eu tô te dando. E agora é com você. Então, você faz essa frase, fala várias vezes. Você pode fazer essa frase e ir olhando pro espelho. E fazendo. Eu mereço o melhor que a vida tenha me oferecer. E eu agradeço. E eu recebo. E aí você utiliza os cinco sentidos. Algo muito importante de frase que me vem assim, porque eu observo que todos nós estamos com uma autoestima muito baixa. Ah, eu sou feia, eu não sou importante, eu não sou bom o suficiente. Ou muita gente sendo muito criticada. Tu faz, faz, faz e não é reconhecida. Tu faz o teu melhor e não tá bom. Tu continua fazendo mais do que o teu melhor e não tá bom. E aí isso cria um desânimo. Cria um desânimo. Ah, é assim mesmo? Vou viver assim mesmo. E eu quero dizer pra você que não. Que a primeira coisa é você ter que se auto-elogiar. Se auto-valorizar. Quando você sabe o seu potencial, você acredita em você. Quem realmente você é, o sistema vai vibrar. E você vai brigar por você mesmo. E aí as coisas vão acontecendo. Então outra frase. Eu sou gigante. Eu sou gigante. O que é gigante? Gigante é grande. Gigante. O que é ser grande? É ser você. Simplesmente você. Nós estamos nesse mundo pra a gente se auto-trabalhar. Lapidar como um lindo cristal. Ou com uma linda pedra. A pedra que você deseja. Que você mais gosta. Então é aos poucos. Sem auto-destruição. Sem auto-mutilação. Sem auto-piedade de si próprio. Sem, como a gente chama, de vitimização. Não. Eu sou gigante. Fala isso. Vai ajudar. Bom, pra você. Que tá vivendo uma guerra. Uma guerra emocional. Uma guerra financeira. Alguma guerra. Existe uma frase que potencializa muito. Por mais que você tá no meio dessa guerra. Essa frase vai te ajudar muito. E a guerra acabou. Acabou. E a guerra acabou. Olha que lindo. A guerra acabou. Quando você fala. 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 A guerra acabou. O teu campo. Ele vem com uma energia. De plenitude. E você passa a ter ideias. Porque quando você fala. A guerra acabou. Você sabe aquilo que tu tá querendo encerrar na sua vida. Ou um relacionamento. Ou uma dívida. Ou um trabalho. Enfim. O que você quer resolver. E aí. Quando você diz assim. E a guerra acabou. O teu sistema. Ele fica tranquilo. Ele fica pleno. E aí. E as coisas. Passam a funcionar. Então. Pra esse final do ano. Pra todo final do ano. Tudo. É como a gente. Neuroprograma. Como a gente vê a vida. Outra frase pra vocês. Tudo na minha vida. É fácil e divertido. Tudo na minha vida. É fácil e divertido. O que é fácil e divertido? Tudo. Os problemas. São fácil e divertido. A vida plena. É fácil e divertida. Tudo é fácil e divertido. Não pensem. Que pra mim chegar até aqui. Gravar. Tem ele situações. Até vou contar uma situação rapidinho pra vocês. Antes de vir pra cá. Se não. Hoje eu não vou me atrasar. Pra minha gravação. Que eu amo. Mas aí o portão despencou. Caiu a espinha. Não abriu os dois carros na garagem. Liga pra um. Liga pra outro. Vai. Vem. Bom. Eu pensei. É fácil e divertido. É fácil e divertido. E tô aqui. E tá tudo certo. Então quando a gente. Intercanaliza isso. As coisas começam a abrir. Como o mar. Bíblico, né? Tem na. Tem na. Em várias. Bíblias. Que falam. Que não sei tantos dias. O mar se abriu. A nossa vida também pode ser assim. Quando a gente tem essas frases. Que eu tô dando pra vocês. É o meu presente de final de ano. Pra vocês. Essas frases valem ouro. Tudo na minha vida é fácil e divertido. Quer mais uma? Vamos lá? O mundo que eu vivo é seguro, próspero e feliz. Boa. Pra fechar a chave do ano. Estamos entrando no novo governo. Estamos entrando 31 pra 1. Já muda tudo. Todo mundo com medo. Quem aí não tá com medo? Todo mundo está apreensivo. Mas. O que que adianta? Se eu continuar apreensivo? Não vai adiantar nada. Só vai piorar. Porque o meu corpo físico vai sentir. O meu corpo emocional e espiritual também. E aí. Eu vou travar. O meu sistema. A minha vida. Então. Pra fechar. Fechar de ouro. 2022. Anota aí. O mundo que eu vivo. É seguro. Próspero. E feliz. Não importa. O que e quem está ou não está. O mundo que você vive é seguro, próspero e feliz. Mas doutora. A pessoa que é mais gostosa. Me gostava. Me abandonou. A minha família tá um caos. Eu perdi meu emprego de 30 anos. Eu tô com 60. Pra onde eu vou? Faça isso. Faça. Você que tá nessa situação que eu brinco. Show do horror. Faça duas frases. Eu mereço o melhor que a vida tem ao me oferecer. E eu aceito. E o mundo que eu vivo é seguro, próspero e feliz. O mundo que eu vivo é seguro, próspero e feliz. E aí as coisas acontecem. As coisas vibram. Faça o teste. Funciona muito. Quando você vai viajar, você tá apreensivo. Gente, o mundo que eu vivo é seguro, próspero e feliz. E aí vibra. Atrai as pessoas. Atrai aquilo que você tanto quer. Aquilo tanto que você precisa. E o sistema funciona, gente. O sistema é lindo. O sistema é apaixonante o quanto ele funciona. É muito fácil. Eu sempre falo pros meus pacientes. É fácil e divertido, gente. É muito fácil e divertido. E aí as coisas funcionam. Então, pra 2023, é esses segredos. Coloque, fale. Mas tudo é de dedicação. Aquilo que eu tô falando pra vocês. Você tem que se dedicar. Você tem que escrever. Você tem que falar. O teu cérebro tem que escutar. Que o teu mundo é próspero, seguro e feliz. Você tem que falar. O teu ouvido tem que escutar. O teu córtex cerebral vai receber a informação. Ele vai ressignificar essa informação. E ele vai vibrar no teu dia a dia. Isso. E aí aqueles desejos que você escreveu na cartinha do final do ano. Tem gente que tem crença. Que faz a cartinha do final do ano. Enfim. E funcionar. Aí o teu chefe vai começar a te olhar. Vai ganhar um aumento. Ou um cargo novo. Ou aquela pessoa que te abandonou. Tu vai entender que foi ótimo. E que colocaram outras coisas muito melhores pra você. E você vai começar a entender. Nossa, o quanto que eu evoluí. Quanto eu estou evoluindo. Dentro da neurociência. A gente tem um grupo de estudos. Pra 2023 é um ano de auto-evolução. É um ano de auto-olhar pra si. De auto-conhecimento. Pra se fortalecer. E enfrentar o sistema que está aqui. Se a gente não tem essa fortaleza do nosso eu. A gente não sabe quem somos. E não aceitamos quem somos. Vai ser difícil. Vai ter muitas doenças. Principalmente emocionais. E eu estou aqui. Vou estar aqui com vocês em 2023. Pra ajudar dentro que eu posso. Dentro dos meus conhecimentos. Eu estou sempre na busca. De conhecimento. Estou num momento muito lindo. E na profissão. É uma realização da minha neuroprogramação. Na equipe do Dr. Leir Ribeiro. Trabalhando junto com os colegas. Na questão da auto-cura. Dos nossos pacientes. Esse olhar integrativo. Pro nosso paciente. Esse olhar. Esse corpo físico, mental e espiritual. O que está acontecendo com esse meu paciente? Por que ele está deambulando lentamente? É Parkinson? Será? É Parkinson mesmo? Ele está com Alzheimer? De onde vem? É idade? Não. Não é idade. Então. É um momento muito lindo. Dividindo com vocês. E. Aqui nessa minha cidade maravilhosa. Chama-se Farroupilha. Então gente. Faz essas frases. Ative. Fechada de chave. Eu vivo no mundo seguro, próspero e feliz. Mantrem isso para 2023. Tudo na minha vida é fácil e divertido. Eu mereço o melhor que a vida tem em me oferecer. E eu aceito. Uhul.